O debate começou com uma discussão antagónica entre os números dos investimentos e respectivos resultados e impostos no desenvolvimento real do mundo rural, pelo meio o tão propalado e permitido financiamento húngaro de 35 milhões de euros, cujos efeitos práticos tardam a chegar. Como é que durante a governação do PCV dos 15 anos, 40 milhões de contos empregam no meio rural, 40 mil pessoas abandonaram o mundo rural, mil pessoas por cada um milhão de contos. Estes números retratam a eficácia, a eficiência dos investimentos que os senhores fizeram. Apanhamos a crise da pandemia e agora a crise inflacionista provocada pela guerra da Ucrânia não distingue as zonas, afeta mais quem está no mundo rural. Nós implementamos medidas assertivas de proteção e de estabilização com impacto nos cabo-verdeanos. A linha de crédito que foi disponibilizada, mais de 300 mil contos, já está com cerca de 63% de pedidos já introduzidos, quer dizer, à procura e vai haver financiamento. Desencravamos várias localidades, de Santo Antón a Brava, com impacto direto na melhoria das condições de circulação de mercadorias e de pessoas e de mobilidade. Nós negociamos, contratamos, foram realizados estudos técnicos, estudos financeiros para o projeto de linha decreto de 35 milhões de euros. O senhor deputado diz que cadê? Está contratado, vai ser desembolsado, os primeiros descentralizadores vão chegar a cabo-verde brevemente. Perguntamos cadê o investimento da Hungria? E o senhor disse-nos que os investimentos levam tempo para se poder trazer os descentralizadores. Senhor Primeiro-Ministro, convém dizer que três anos, quatro anos, é muito, é demais. O processo do crédito com a Hungria foi em 2019. Para nós seria ótimo se fosse no ano seguinte. Não foi. Houve contingências e mais houve todo o processo. E mais a maior parte dos investimentos financiados com o consistente tem esse período de decalagem, de preparação, de até chegar a entrar em execução, incluindo concursos. A grande realidade é que o mais difícil conseguimos, mobilizar o financeiro. Investimos na água para o consumo humano, na requalificação urbana ambiental, restauro de património, construído e edificado para criar mais qualidade e atratividade econômica para as zonas rurais. Turismo rural, pesca, educação, formação, empreendedorismo. Então, a abordagem é global, integrada. Nós não olhamos para o mundo rural com olhos de coitareza, de explorar a pobreza das pessoas, mas com olhos de desenvolvimento. Flama o governo do IPCV e inviste 40 milhões de contos no mundo rural, o que significa que o governo do IPCV dá atenção ao mundo rural e inviste no mundo rural. Com grande seca no país, o que deveria ser era aumento de investimento no mundo rural para fazer face à questão da seca e que aumenta a qualidade de vida de pessoas no mundo rural. O que acontece? Diminuído o investimento drasticamente no mundo rural. É uma grande contradição. Enquanto as pessoas precisavam mais do Estado, o Estado deu menos. que ali que pode acontecer, portanto, é que ali, digamos, é despreza a população do mundo rural e que resolve esse problema. É claro que, e já não entende para o modo que o primeiro-ministro Cata faz isso, porque o primeiro-ministro está a chamar da resposta ao problema de povo e coitadasse. A nós, no Tátia, a resposta ao problema de povo é combate à pobreza. É melhor a condição de vida de população. É que é coitadeza não, senhor. É, não tem obrigação moral, enquanto decisores políticos, enquanto governantes, enquanto Estado de Cabo Verde, de dar mão ao povo PCI de coitadeza. O governo é de quem mais faz investimento na mitigação de efeitos secas. Na tempo PCV, perante secas, eles investem 135 mil contos. Na tempo de MPD, perante secas severas, foi 12,5 milhões de contos. E resultados, os agricultores sabem, quer na proteção, no salvamento de gado, na proteção de rendimento, na criação de emprego, até no aumento de residência. Nós, em Santo Antão, nós dizemos Tarte Piaste, ou, em português, Tarte Piaste. Isto para responder ao colega Rui, quando ele fala de que o mundo rural também é Cabo Verde. Só agora acordou de que o mundo rural também é Cabo Verde. E é Cabo Verde. Sim, senhor. Falou, todo aquele rosado de investimentos foram feitos e 40 milhões, 40 mil habitantes saíram do mundo rural durante a vossa governação. Então, acordou tarde. E aí E aí